A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na floresta amazônica? É isso mesmo! Vamos quebrar a bota para quebrar a minha gente! Fujam todos! Eu carrego o meio quilo! Fujam! Fujam! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que aconteceu, Pancho? O meio quilo, esse maluco do meio quilo, foi vaiado e avançou xingando a plateia, dando bananas. Ixi, Maria, agora? Agora, agora a gente tem que sair e se esconder, né? Até que passa a zoeira. Estão quebrando tudo lá dentro. Ei, se alguém botar fogo na lona, né? Como é que vai ficar? Vai morrer muita gente, esse menino. Olha, faz o seguinte, eu boto no colo o meio quilo e embrulho neste pano que está aqui, que vão pensar que é uma criança. Agora que estão em segurança, não saem, hein? Eu volto até lá. Tu vais entrar naquele barulho, Theo? Preciso ver se consigo acalmar essa bagunça antes que muita gente fique ferida. Mas é perigoso entrar lá, Mano, Theo. Mas é preciso fazer alguma coisa. Deixem comigo, deixem. Saia da frente, saia da frente. Me deixe passar. Parem com isso. Existem mulheres e crianças. Não adianta, Mano, Theo. Eles não obedecem. A polícia está chegando. Você aí, soldado. Prenda aqui de jordeiro. Se ninguém me escuta, vão escutar o revolver. Parem com isso. Os artistas não têm culpa, gente. A artista que ia fazer o papel adoeceu. Carabouca você também. E tiveram que substituí-lo à última hora. Queriam fazer rir. E vocês não entenderam. Podem ir saindo com calma. Maestro, música! Isso mesmo! É melhor sair dançando que ninguém se machuca. Vou ver uma bebida para nós. Que tu deves estar assustada. Que horror! Claro que estou. Você não está? Estou preocupada com o Theo. Mas já não se escuta gritaria. Eu creio que o povo se acalmou. Este povo é muito bom. Mas com o Mildinho botando fogo na turma, né? O Theo é bem capaz de lhe dar uma surra. Mas o importante é que ele não veja a mulher dele. Garanto que nesta altura dos acontecimentos, ela já estará longe daqui. Olha aí, gente. Fiquem todos escondidos aqui. Atrás dessas mercadorias. Aqui, todo mundo. Pois é. E tudo por minha culpa. Ah, agora não adianta ficar se lamentando, não. É, eu não estou vendo fogo. É sinal que não incendiaram o circo. Isso é bom. Pois é. E eu estou com dó do meio que... É, é. Dó por quê? Se foi ele o maior culpado disso tudo. Ah, coitado. Foi a primeira vez que ele fez o público dar aquela risada toda. É, mas estragou tudo insultando o público, olha. Pois é. O respeitável público. Olha aí, gente. Vem gente aí. Se abaixa. Se abaixa. Rosa. Ai, que susto. Onde estão vocês? Ah, viz. O bom parece um esplito. Me deu um susto. Que bom. É o Manutel. Ele vai ajudar a gente a sair desta. Não vai, senhor? Estamos aqui, senhora. Aqui. Fizeram bem se esconder. Puseram fogo no circo? Felizmente, não. Consegui acalmados. Ah, então já podemos sair, né? Não, não, não. É melhor que continuem aqui até que estejam dormindo. É, mas os artistas estão todos com fome. Nós só comemos depois do espetáculo, né? Depois vou até um restaurante e mando trazer comida para todos vocês. É, meu amigo. Mas a gente não pode pagar, sabe? O dinheiro está lá na bilheteria. O delegado botou um soldado vigiando a bilheteria. Não, mas não se preocupe com isso, não. A ceia vai ser por minha conta. Hum, que Deus lhe pague essa caridade, meu senhor. Também não é caridade. De certa forma, eu me sinto culpado pelo que aconteceu. E o miudinho? Descanse. Ele está na cadeia e o delegado me prometeu que só vai soltá-lo quando o circo estiver longe daqui. Vem, me diz uma coisa. Destruíram muita coisa, senhor. Eu creio que não. Apenas cadeiras quebradas, algumas tábuas arrancadas. Ah, felizmente. Que sem um pavilhão a gente ia ter que se exibir em praça pública e correr o pires para conseguir algum dinheiro. De madrugada, mande seus homens desmontar o que resta do circo. Ah, e aqui tem esse dinheiro. Ah, dinheiro? Sim, sim. Eu quero ajudá-los. Se continuarem, descendo o rio. É, o meu maior desejo é chegar a Manaus. Chegando lá, eu me viro. Amanhã cedo deve chegar um gaiolo. Creio que esse dinheiro dá para pagar as passagens. É, muito obrigado, meu senhor. Mas agora eu quero saber como foi que tu viesse parar aqui, Rosa. Bem, sabe como são essas coisas, né? Eu fiz besteira, né, patrão? O desgraçado do mulato me prometeu tanta coisa que, sabe como é que é, mulher tipo fraca, né? Virou a cabeça, fiquei toda baratinada. Aí eu segui ele. Na primeira cidade que a gente chegou, ele anoiteceu e, ó, não amanheceu. Fugiu? Isso mesmo. Me largou de mão. Aí eu tive que trabalhar de arrumadeira, de ajudando de cozinha, de lavadeira, naquela pensão misereverenta. Aí chegou o circo, né? Aí a boneca aqui pediu emprego para o Pancho, né? É, e eu fiz uma experiência. Ela aprovou. Ela tem muito jeito para artista, senhor. Obrigada. Pois que Deus ajude. Mas uma coisa eu vou te dizer, Rosa. Nunca mais apareças para aqueles lados, que o miudinho até hoje não se conformou com a tua traição. Ah, não tem perigo não, patrãozinho. O Pancho está me ajudando. É, isso mesmo. Eu estou ensinando uns números a ela. Está aprendendo a andar no arame. É, já imaginou eu andando no arame? E a gente vai para o sul, até para o estrangeiro, não sabe? E um dia, um dia quando chegar, o senhor ainda vai ouvir falar no rádio de mim, não sabe? Vai ver meu retrato no jornal. Meu desejo é nunca mais saber de ti, Rosa. Fique longe de nós, hein? Ó, mas quando a gente chegar no Rio de Janeiro, né? Eu vou tentar a televisão. Porque dizem que os artistas ganham uma fortuna de dinheiro. É, o rádio também tinha essa fama de pagar bem. Bom, porque eu aqui, a Rosa presente, eu nasci para ser artista, não sabe? Pois eu te desejo sorte, Rosa. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. O que importa, Chico? Ô, Chico. É? Os garas já estão cantando. É, então vai lá e diz para ele, largar de ser bobo, que hoje é domingo. Ih, é mesmo. Até me esqueci disso. É, o pior é que você já me acordou. Desculpe, não preguei oi essa noite, pensando no coitado do Luiz. Será que ele não voltou ainda? Não. Que macariou o dia, eu fui lá bater no quarto dele, não tem ninguém, não. Vai ver, dormiu na mata, né? Então, senhor, eu vou preparar o café e depois tu sai para a morte campear ele. Campear ele? Onde é que eu vou procurar? Ninguém sabe para onde ele foi. É bem capaz de ter ido até o barracão. Dá uma chegadinha até lá. Tá bem. Esse rapaz estava tão acomodado. E depois veio a moça e ele ficou assim, meio amalucado. Não foi por causa dela, não, coitada. É que ele se alembou da mulher que largou dele. Ah, que largou é porque não gostava dele. De Lourdes! Eu fico alegre por teres vindo, Isabel. É, o pai tinha que vir para cá e eu aproveitei. Ah, fez bem. Almoça-se comigo. Obrigada, mas não vou ficar. A gente só veio ver se encontrava o Luiz aqui. Como? Ele não está lá com vocês? Estava. Mas ontem ele esteve aqui. Depois voltou, não quis jantar e saiu para andar um pouco. E não voltou? Até a hora que eu saí de casa não tinha aparecido. É, mas para cá ele não veio. É, e se fosse pegar alguma canoa de passagem, tinha que vir até aqui, não é mesmo? É, certo. Bom, e não creio que fosse embora sem se despedir da gente. Justamente agora que o Beto começou a gostar dele. Se não veio para cá, deve ter entrado pelo seringal adentro. Mas quando anoiteceu, deveria ter voltado. A mãe está achando que ele se perdeu na mata. E a noite na floresta poderá ter sofrido um acidente? Talvez tenha encontrado uma onça? Ai, criatominha, é bom pensar nisso. E eu vou avisar o Beto. O pai já está lá falando comigo. É um maluco e não é meu empregado. Se lhe acontecer alguma coisa, pior para ele. É, mas a gente não vai campear ele, compadre? Domingo todos querem descansar. Coitado de bater a mata para procurar um cara que fez besteira. É, eu pensei no Manoé Bento. Ele, além de ser um bom mateiro, é índio tucano. E toda a gente sabe que, para seguir rar, ninguém melhor que os tucanos. É, mas ele saiu de canoa. Deve estar mariscando. Pode quando voltar falar aí com ele, não sabe? Hum. Esse tal de Luiz terá que pagar o trabalho do Manoel. Não, se ele tiver dinheiro, vai pagar. Até agradecer. Dinheiro ele tem, esse senhor tem comigo. Foi que aquela dona veio da cidade e ele parece que ficou meio transtornado. Ainda bem que ela já se foi. Ah, que é. Melhor que volte para o teu tapirinho, sabe? Quando ele chegar, eu mando ele falar contigo. Talvez até que o rapaz já tenha aparecido. Não, se Deus quiser, vai aparecer que ele me dá preocupação. Mas eu gosto dele. Ah, eu também já me simpatizei com ele. Aqui estamos, André. O táxi aéreo logo parte. Tu irás te recordar disto aqui como de um sonho. Não, Manoel, vou me lembrar sempre de uma terra maravilhosa, povoada por gente boa e dos amigos que aqui encontrei em tão pouco tempo. Se realmente gostou da terra e dessa gente, espero que volte. Mas voltarei sim. Enquanto Leonardo estiver por aqui, virei muitas vezes. Tu falas com tanto entusiasmo desse moço que eu tenho curiosidade em conhecê-lo. Da próxima vez que eu voltar, prometo que irás te conhecê-lo. Ah, mas volte mesmo. E quando vieres, desce aqui na certeza de que encontrará uma amiga e uma casa para te hospedar. Obrigada, Cris. E se alguma vez você for a São Paulo... Terei de ir. Nós estamos prontos. Quando quiser partir... Cris, esteja certa que adorei conhecê-lo. E eu também. Uma boa viagem, querida. Manoel, obrigada por tudo. E por favor, abrace o miudinho por mim. Volte, moça. Não posso te oferecer meu barracão porque não tenho uma mulher para receber. Não tem porque não quer. Não é verdade, Cris. Permite que eu abraço o Tel. Como não? E faço mais. Pode lhe dar um beijo. Ótimo. Adeus, amigos. É, lá se foi André. É. Apenas um jantar juntos. E o circo. E foi o bastante para que eu a visse como amiga de muito tempo. Realmente ela é muito simpática. Eu não compreendo. É que esse rapaz de que estiveram contando não a tenha seguido. Ele ainda não conseguiu tirar do coração a imagem da mulher que o abandonou. Podemos ir com o Padre Chico. A hora que tu quiser, Beto. Esperem. O que é que houve? Olha, aquela canoa que encostou no barranco... Não é o moço que está saltando? Lá no... É ele mesmo. É, sim. Onde será que andou esse maluco? Obrigado, Inaporé. Quando tiver xingaré entre tua gente, fica convido, hein? Com a viagem. E pia tá ali. Peraí, o moço eu acho que enlouqueceu de vez. E qual será essa que ele está falando, compadre? A Rádio Nacional apresentou... Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Uma novela original de Amaral Urgeu A Emap才 Bomba